O que fazer em bonito? Cachoeira, campo mágico, rapel, tirolesa e arvorismo, além de trilhas, experiência muito boa. Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai curtir e aproveitar bastante. Uma das coisas importantíssimas, traz dinheiro, porque nas cachoeiras é preciso ter dinheiro em papel. Vamos então curtir bonito. Vem comigo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou feliz Nada me assusta não Fazer arborismo Uma experiência sensacional É andar por cima das árvores Uma trilha que eles preparam E essa trilha aqui tem 12 obstáculos Finalizando com a tirolesa É andar por cima das árvores Yami, banana, goiaba e acero A sala que a gente está entrando agora É a colada japonesa Aqui é o coração da cidade de Bonito Quando você vem pra cá Você vai buscar a história Os caçadores de bezerro Vinha muito é bonito caçar Sim Aí tanto pra eles É um ponto de referência Pra ele não se perder Vamos achar um rio bonito Que rio bonito Que rio bonito E a cidade reconhecida É bonito Tem coisa que a gente faz de bike também Pode seguir aqui Isso aí é a plantação de grama Que estamos passando E o pé da cerola fica bem pequenininho E recebe o sol E recebe o sol No caule Onde está a boneca do milho? Nissan de Stair É? Aqui Ah, isso mesmo Que milho tem aqui? Toma filha, duas pra você? Meu Deus Aqui Olha essa coisinha Olha aqui Ô mãe, não é essa? Linda E se a coluna parar A cidade para Para Isso A coisa mais certa do mundo A cidade para Vamos então a dica do Edilson Aqui no nosso canal Nosso guia aqui em bonito Vale a pena andar com ele E ele vai dar algumas dicas Pra você agora Gente Tá vendo essas coisinhas brancas aqui? A gente pensa geralmente Imagina que é o que? Que é fungo Que é sujeu nome Sujeira Isso também eu aprendi com biólogo Trabalho aqui como guia E significa que o ambiente O ar é 100% limpo Então procura aí perto da sua casa Se tiver mancha branca Nas árvores Respira o ar bem fundo Cortou a jaca? Quando você tem muita paciência Pra esperar a jaca vai dormir Você corta o talo dela Vai sair todo o leite Quando sair todo o leite Você pega sal Uma das duas colheres de sal Onde está o palo que você cortou Só colocar o sal Dois dias Ela está madura Olha o carbureto natural A chuva vem Fechou a parte do talo do sal Ele deixou Deu gelo ou está madura Então tem que tirar o calor E se eu fico mais aberto assim é dura O fico mais fechado é mole Muita gente tem problema Com o copinho nas suas casas Quando o copinho está na sua casa Não sabe que ele não mora na sua casa Ele está só indo lá Comer a magra da sua casa Geralmente o copinho mora no chão Ao redor da sua casa Em um metro Você fura o chão E aplica o veneno dele Que é o copicida Que você encontra em qualquer casa De construção Casa da agropecuária Então você encontra Gente parece Tem aqueles filmes Que parece aquele Um bicho A casca dele A pele dele Olha aqui Os vários aqui Segundo o nosso guia É para sustentar O peso do cacho da banana O cacho da banana Coloca aqui no saco plástico Ou no tampéu e prenda E deixa o fruto só crescer Dentro do saco É por isso que tem gravola De 5 quilos E um pé de fruta Não quer dizer que ele vai dar Muita fruta O segredo é a podação Sempre aberto Tipo um bonsai Mas você corta ainda aberto O sol vai bater no caule Nós andamos igual Olha quem está lá atrás E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.